Seguimos por aqui agora a notícia da madrugada, viu? Um idoso de 89 anos que trabalhava vendendo churrasquinho nas ruas de São Paulo morreu depois de ser atropelado por uma moto. Inclusive, olha só, o estado de saúde dele, desse motociclista envolvido no acidente, é considerado bastante grave. Vou conversar agora com meu amigo Abraão Ramos, que já está a postos e vai trazer todos os detalhes pra gente. Que história, hein, Abraão? O que é que você tem a contar pra gente sobre esse caso? Boa noite. Olá, muito boa noite a você, Sales, a todos que nos acompanham. Olha, realmente um fato que causa muita tristeza, viu, para os moradores aqui desta região. Nós estamos na freguesia do O, zona norte da capital paulista, e eu digo isso porque esse idoso de 89 anos vendia churrasquinho aqui nesta praça em que nós estamos há pelo menos 20, 20 anos. Então é uma pessoa muito conhecida e querida por todos aqui nessa região, viu? Ele já tinha terminado o trabalho, concluído as vendas dos espetinhos aqui neste local e estava atravessando esta avenida, que é uma avenida bastante movimentada aqui na região, quando infelizmente acabou sendo atropelado por um motociclista. Ele acabou morrendo aqui no local. Como você disse, o motociclista foi socorrido em estado grave para o hospital do Mandaki. A moto ficou aqui no canteiro central, o local foi preservado pelos policiais militares responsáveis pelo patrulhamento aqui nesta região, justamente para a realização da perícia, viu? Os peritos criminais já passaram por aqui, fizeram os levantamentos, os registros fotográficos, e agora caberá a essa perícia ela indicar, na verdade, quais as circunstâncias deste acidente, como tudo aconteceu. Os familiares do idoso estão aqui, obviamente, abalados pela forma como tudo aconteceu. Inclusive, eu conversei com o filho, e o filho disse que no domingo, inclusive, conversou com o senhor João, João Mendes dos Passos, de 89 anos, dizendo para que o pai parasse de trabalhar por causa da idade, mas ele disse, filho, se eu parar de trabalhar, eu morro. Foi o que o pai, de 89 anos, disse para o filho, e continuou vindo vender o churrasquinho aqui na praça, e hoje, infelizmente, acabou perdendo a vida neste acidente. Ele estava acompanhado do neto, um jovem de 23 anos, o neto estava empurrando o carrinho em que ele trabalhava, seguindo aqui pela via, e o idoso resolveu fazer a travessia, e foi neste momento que ele acabou sendo atropelado. É claro, a investigação deste caso, os investigadores deverão buscar imagens que possam ter sido gravadas por câmeras de segurança aqui neste trecho, justamente para esclarecer como se deu este acidente. Salles. Poxa, que notícia triste, né, Abraão? Principalmente por essa questão dos filhos já terem aconselhado ele há um certo tempo para que trabalhasse menos, né? A gente sabe que muitos idosos têm uma vida ativa todos os dias aí, garantem, inclusive, o sustento de muitas famílias em casa. Muitos ainda têm que trabalhar por uma questão financeira, mas, nesse caso, aparentemente, a pedido dos filhos, esse idoso supostamente teria uma condição um pouco melhor e, quem sabe, não precisasse trabalhar, mas, enfim, foi uma decisão dele. Todo mundo respeita, inclusive a família tinha respeitado isso, mas acabou, hoje, especificamente, nessa maneira, esse atropelamento horrível, né, tirando a vida, foi atravessar a rua. Vamos torcer para que essas imagens sejam analisadas o mais rapidamente possível, que a polícia possa punir, de alguma forma, o responsável, analisar, claro, todas as circunstâncias que envolveram esse acidente e que acabou com a morte desse idoso. Estava trabalhando, imagina, vendendo churrasquinho ali para pagar a conta, enfim, trabalhando dignamente, estava na companhia do neto, que não pôde fazer nada no momento. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, Com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.